A Cinturinha Dela O salão tá bem cheio E eu vou dando cheiro nela Vou levando, vou levando Lá pro canto do salão Vou gigando e encostando Coração com coração Vou dançando e apertando A Cinturinha Dela O salão tá bem cheio A Cinturinha Dela O salão tá bem cheio Simbora Trio Araçá Eu vou contar o sofrimento de um rapaz Que alguns anos atrás perdeu a tua mulher O coitadinho... Música 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 Obrigado. Obrigado.